Fala aí galera, beleza? Olha aqui de volta trazendo mais um vídeo e dessa vez estamos aqui galera Finalmente um jogo novo aqui pro canal, The Crew Beta Vamos lá, vamos testar a beta desse jogo de coisa fenomenal que vai lançar dia 2 de dezembro se eu não me engano Muita expectativa, já joguei o prólogo, o jogo tá muito bom Então ó, já vamos pular a cena aqui pra já começar a corrida Aê, já começou, vou deixar na câmera cockpit, que eu acho que fica bem mais realista, que o gráfico do jogo é bem bonito, então vamos assim mesmo Ô bonitão, já vai? Abraço Ó, aqui só pra mudar um pouquinho a câmera, só pra vocês verem como é que funciona Hum, só que eu não sei fazer câmera, nossa eu não sei fazer drift nessa câmera aqui Nossa Vamos lá Vou usar o nosso turbo aqui, que é só apertar X Freio de mão agora, que é só apertar quadrado E vamos continuar Quase, bati na parede É, 6 segundos de vantagem pro segundo Já tamo bem Mas não pode fazer merda Que nem agora, né Puta que pariu Nossa, dei uma subidinha na guia Subidinha na guia Quase atropelei metade da população aqui na rua Ô louco, velho Ai caralho Nossa Tô em busca da medalha de ouro nessa corrida, que aí eu vou pegar bastante equipamento pro meu carro E vai melhorar bastante o nível dele também Uf, uf Só dá uma freada aqui Zé bonito, vai Zé bonito Aê, vamos Vamos fazer uma curva bem aberta aqui Puta que pariu Não, 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 não Não vai se merda agora Vamos lá Aê Ganhamos Vamos ver então O que que a gente pegou Puta, a medalha de bronze, galera Não foi dessa vez que a gente pegou ouro Então vamos lá Vamos colocar o equipamento no nosso carro Puta que pariu Bastante ponto, hein Pra pegar a medalha de prata Vamos lá então, ó Então já indo pro nível 4 Vamos continuar Mostrar o mapa pra vocês Mostrar mais ou menos as missões que dá pra fazer no meio Do Free Realm O nome é Troy É louco, mano Bele então Ó, então galera Normalzinho Várias missões aqui extras As com exclamação azul são as principais Se eu não me engano Mas vamos dar uma olhada aqui, ó No mapa Tá aqui o nosso carro Os carros que tão passando nas ruas Aqui Dá pra tirar o zoom E olha aqui, galera Olha o tamanho dessa porra A gente só tá explorando isso daqui, meu Só Detroit Então vamos lá Vamos ver Tão aqui, ó Vamos ver Vamos ver Uma corridinha aqui perto, meu Uma legal aqui Ah, essa aqui Vamos ver Definir ponto de rota Vamos dirigindo até lá Que eu não quero usar viagem rápida, não Voltar pro nosso carro Só esperar dar uma carregada aqui Beleza Oh, carrinho Eita Puta, entrei numa coisa sem querer aqui, meu Peguei bronze aqui Nem sei o que eu fiz direito Beleza Ganhei pneu aqui Vamos equipar aqui Já dá uma melhorada no nosso carro Vamos continuar, né Nem sei como entrei na corrida Mas beleza Acho que é só passar por cima das corridas secundárias aí A dança aí tá com cara de ser terciária, né Puta que pariu Vamos lá Vamos aqui nessa corrida aqui, ó Vamos atropelar o cara Opa Bugou a câmera, véi Solo Vamos lá Tem que fazer muito ponto, véi Pra pegar aquela lá De ouro Sistema de Sistema de desbloqueio de itens nesse jogo É bem legal E vamos aqui contra um Aston Martin, hein Pelo visto Se eu enxuguei ele, hein Hum, a gente vai com Aston Martin, hein Ô louco Nossa Agora eu senti firmeza, meu Vamos lá Cuidado só pra não bater o carro Pelo que o cara falou, né Caralho Ô, filha da puta Puta, tá foda aqui, mano Esse carro é muito ruim no drift Nossa, peraí Também driftar com a Aston Martin, né Puta que pariu Não, não dá Esse carro é muito ruim E dá 5x10 de royalties por aqui Todo o tempo V6 Eu gosto de fazer eles bem-vindos com um gifo ou dois Increase as ruas um pouco Ou o que com a V8? Você já entrou? Não Não Mas quando eu conseguiria o meu V4, talvez ele vai Toma bastante cuidado Escute Não tem muito tempo Espere, eu sou um bloco de caminho Oh, caralho, meu 16 segundos, velho Tem um que ir mais rápido É, vamos Melhor a gente reiniciar Ó Tentar de novo Vamos lá Agora vai, galera Tô sentindo Vamos ver Porque essa aí foi semi-lamentável Pula o vídeo Pula o vídeo Pula o vídeo Caramba Ae, tamo tranquilo ainda Caralho Nossa, tá com um pouco de atraso aqui No movimento que eu faço Mas vamo lá Vamos tentar ir tranquilo Vou pegar Essa V aqui, meu Aqui é só uma reta, meu Caralho Vamos lá, 800 metros pra chegar Vamos lá, galera, vamo lá Tamo chegando Ae Faltando 10 segundos Boa Vamo ver Que medalha que a gente pegou Ae, nível 4 Boa Ae, prata Beleza Já pegamos Ó Pneu novo aqui Ah, ele veio com o que Bônus de aderência É o louco Legal Beleza Então galera Só vou dar mais uma explorada aqui No modo livre E vou terminando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa aquele like Aquele favorito Mais vídeos do The Crew Beta Com convidados Amigos meus Só deixa aí nos comentários Que eu trarei mais vídeos Com certeza Então Vamo ver só esse cutscene Aí galera Então Valeu Falou